Eu vou filmar agora Eu tô filmando com meu senão lá Tá filmando, cara? Pode ir pro lado aí Ela faz a coica com a boca Aí que aí que Aí que nesse Paulete Segue o Mendes Segue o Mendes Foi legal, velho Ele fez Eu sou da jovem Eu sou da jovem A cuica acabou, a cuica. A cuica acabou, a cuica. A cuica, a cuica.